Olá, estudantes! Como você está? Eu sou a professora Andréa e bem-vindos à aula de inglês. de palavras da língua inglesa e da língua materna ou outras línguas conhecidas. E nessa aula nós vamos ver alguns descritores, que é o D1, identificar informações explícitas em um texto, e o D4, que é identificar o tema de um texto. E aí, você sabe o nome de algum país em inglês? Ai, acredito que pelo menos o do Brasil você saiba, né? Hoje nós vamos falar então de alguns países, como que a gente fala o nome de alguns países em inglês. E olha só, para isso você vai acessar a plataforma em inglês Paraná. Então, se você está aí com o seu computador ou com o seu celular, com acesso à internet, você já pode fazer o passo a passo que eu vou descrever aqui. Você vai logar, né? Acessar a plataforma em inglês Paraná, vai colocar o seu login e a sua senha, vai clicar no nível 1, unidade 3, lição 1, e aí a gente vai estudar a primeira tarefa aqui, a primeira atividade, que é o vocabulário Países. Não clique em começar ainda, faça aí todo esse passo a passo e me aguarde nessa tela aqui, porque a gente vai começar as atividades juntos na plataforma. Eu vou fazendo e vocês vão realizando aí no computador ou no celular de vocês. E olha só, se você não conseguiu acessar, não tem aí um equipamento disponível para que você possa fazer isso, nem no computador, nem no celular, não se preocupe, você também vai acompanhar a aula junto conosco, vai fazer as atividades que a gente tiver e algumas coisas eu vou pedir daí para vocês anotarem no caderno, ok? Então, vamos lá, students, come on! Música 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 Muito bem, alunos! Então, se você conseguiu logar na plataforma, você está nessa tela aqui, né? Da unidade 3, lição 1, dizendo de onde você é, e a gente vai fazer essa primeira tarefa juntos, que é o vocabulário dos países, para a gente aprender o nome de alguns países em inglês. Então, para iniciar, nós temos um vídeo. Eu vou habilitar para vocês aqui o subtitle, que é a legenda, e vão aparecer aqui ao lado algumas palavrinhas importantes, tá? Então, eu vou colocar para vocês ouvirem. Pé, atenção! Música Bom, então vocês perceberam ali que eles estão conversando, mas você conseguiu identificar sobre o que essas pessoas do vídeo estão conversando, e você conseguiu identificar também de onde é a Mary? Bom, então, eu vou colocar para vocês assistirem novamente o vídeo, e vocês vão prestar atenção em três informações, sobre o que as pessoas do vídeo estão conversando, de onde é a Mary, e de onde é o Frank, tá bom? Então, vou dar um tempo, vou colocar aqui para vocês, prestem atenção nessas informações. Música E aí, vocês conseguiram identificar? Bom, sobre o que as pessoas do vídeo estão conversando? Elas estão se apresentando, conseguiram perceber isso? Que elas se apresentam dizendo o nome, e depois elas dizem de onde elas são. A Mary diz de onde ela é, e o Frank diz também, né? Então, de onde que a Mary é? A Mary é da Inglaterra, de England, ela é de Londres. E o Frank, o Frank também é? Não, o Frank mora em Londres, ele vive em Londres, mas ele é de Los Angeles, nos Estados Unidos. Então, vamos ouvir e repetir os países que aparecem no vídeo? The UK. The UK. UK, gente, é a abreviação de United Kingdom, que é Reino Unido, tá? Depois temos England, que é Inglaterra, the US, que quer dizer Estados Unidos. US também, né? São as iniciais, the United States. Então, os Estados Unidos. Vamos clicar aqui em próximo. E aqui, nós temos o vocabulário com os nomes de alguns países em inglês, para que a gente possa aprender. Então, eu vou recolocar para vocês ouvirem, vocês vão repetir junto comigo. Então, fiquem atentos. The US. The US. Então, the US, a gente acabou de ver no vídeo, que é os Estados Unidos. Mas, se você tiver dúvida, você pode virar o flashcard, que aqui você tem a tradução, né, da palavra. Toda vez que vocês forem estudar os flashcards, vocês podem virar para ver mais detalhes sobre a palavra. Aqui a gente tem a transcrição fonética, ou seja, de que jeito que a gente pronuncia. Tem ali a definição da palavra e também um exemplo utilizando essa palavra. Tá? Então, é sempre importante vocês virarem o flashcard para ter mais informações. O próximo país. China. 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 China, que é a China. China. Canada. Canada, que é o Canadá. The UK. The UK. United Kingdom, que quer dizer Reino Unido. Então, vamos virar aqui para vocês verificarem. The United Kingdom, que é o Reino Unido. Temos também Russia. Russia. Russia, que é a Rússia. Germany. Germany. E aí, vocês sabem que país que é Germany? É a Alemanha. Australia. Australia, que é a Austrália. France. France. França. France. Japan. Japan, que é o Japão. E por último. Brazil. Brazil, que é o Brasil. Percebam que Brasil, em inglês, escreve com Z, mas em português a gente escreve com S. E se pronuncia, então, em inglês, Brazil. Ok? Bom, então, nós vamos treinar esse vocabulário. Eu vou colocar de novo para vocês repetirem, tá? Repitam comigo para vocês aprenderem a pronúncia. The U.S. The U.S. China. 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 Canada. Canada. The UK. The UK. Russia. 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 Germany. 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 Australia. 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 France. France. Japan. 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 Brazil. 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 Muito bem. Então, agora, vocês aprenderam a pronúncia e vocês podem treinar essa pronúncia sempre que vocês quiserem. E você percebeu alguma semelhança entre os nomes dos países em inglês e em português? Tem, né? Alguns países têm semelhança na escrita. A gente escreve igual, só pronuncia diferente, né? E qual pronúncia você achou mais diferente? É legal, né? A pronúncia da Russia, que é da Rússia. É legal a pronúncia do Japan, China, né? Veja que tem algumas pronúncias diferentes. Apesar de elas serem escritas como em português, a pronúncia é diferente. E agora, então, vamos tentar imitar a pronúncia dos nomes dos países. Se você estiver ligado na plataforma, você vai clicar no microfone, tá? Para que você possa gravar a sua pronúncia e a plataforma corrigir. Se não, você repete junto comigo. Vamos lá, então? The US The US Canada Canada Russia Russia Que é a Rússia, né? A Russia The UK The UK Que é o Reino Unido The UK Australia Australia Que é a Austrália. Vamos repetir. Australia France France França Germany 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 Que é a Alemanha. Brazil 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 Brasil E por último China 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 Que é a China. Muito bem, alunos. Nós encerramos essa etapa. Congratulations. Muito bem, alunos. Então, agora, a gente vai explorar um recurso da plataforma, que eu não sei se vocês já conhecem, mas é aqui, ó, vocês vão em curso, apps e recursos, e aí, a gente, sempre que vocês forem estudar vocabulário, a gente tem aqui um recurso muito útil para isso, que são os flashcards. Então, aqui, a gente tem aqui, ó, aqui, a gente tem aqui, a gente tem aqui, a gente tem aqui, ó, na unidade 3 do nível 1, você vai clicar aqui, e aqui aparece a relação de palavras que você está estudando nessa unidade. E, para que você possa estudar detalhadamente essas palavras, você vai selecionar todas as palavras. Então, se você estiver logado aí na plataforma, já pode ir selecionando comigo, ó, a gente vai selecionar aquelas que são referentes ao vocabulário de países. A gente vai escolher aqui, ó, o American, que é uma nacionalidade, Australian, também é uma nacionalidade, British, vamos também selecionar aqui o French, e aqui o nome de país, que é o United States of America. American, vamos selecionar aqui. Quando você selecionou as palavrinhas que você quer estudar mais detalhado, você vem aqui, ó, em treino, assim ele vai abrir cada, um flashcard para cada palavra dessa que você selecionou. American. Então, ó, ele traz aqui a pronúncia. American. American, para que você possa repetir e aprender a pronúncia, então repita comigo. American. 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 Aqui a gente vira o flashcard e ele vai trazer a imagem, né, de um americano ali, com a bandeira, né, dos Estados Unidos e American, de ou relativo aos Estados Unidos da América. E se você quiser ainda um pouco mais detalhado, você pode clicar aqui, ó, e aí vem aqui a transcrição fonética, como se pronuncia, a definição da palavra e ainda um exemplo utilizando essa palavrinha American, tá? Então, eu vou deixar aqui para você, vocês vão copiar essa palavrinha com a definição aqui do que significa American e nós já voltamos. Faça isso no caderno. Faça isso no caderno. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E agora o próximo, clica aqui em conheço. British. E aí, British é nacionalidade de qual país, hein? Vamos olhar aqui então no flashcard. Britânico, ou seja, uma pessoa que é British, tem essa nacionalidade, ele nasceu no Reino Unido, então ele é britânico. Vou dar um tempinho, você vai copiar também no seu caderno e já voltamos. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Muito bem. Então, já sabemos que British é britânico, que é quem nasce no Reino Unido. Vamos para o próximo? French. French. E aí, gente? French nasceu aonde, hein? É a pessoa que nasce, então? Na França. É francesa, relativo ou pertencente à França, é francesa, relacionado à França. Então, ó, pronúncia? French. French. Vou dar um tempinho, você também vai copiar essa palavra com a definição dela no caderno, nós já voltamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bem, gente. Então, clica aqui em conheço e no final da atividade vocês vão encontrar aqui a lista das palavrinhas que vocês estudaram. Então, como nós temos aqui quatro nacionalidades, nessa atividade vocês vão copiar o nome dessas quatro nacionalidades no seu caderno e na frente você vai escrever o nome do país em inglês correspondente a essa nacionalidade. Por exemplo, American é referente a qual país? United States of America. Então, você vai escrever esse nome na frente do American. Australian é referente a qual país? É a nacionalidade de qual país? Você vai escrever na frente em inglês. British é a mesma coisa e French também. Ok? Faça uma listinha no seu caderno com essas quatro nacionalidades e escreva na frente o país em inglês a qual ele se refere. Ok? Vou dar mais um tempinho aí para que vocês possam realizar a atividade. A gente vai fazer isso aqui em inglês. Tchau. 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 Muito bem, alunos. Então, vamos lá. American, você deve ter escrito aí no seu caderno. United States, que é os Estados Unidos. Australian, Australia, que se escreve igual em português, só pronunciamos diferente. British, é quem nasceu no Reino Unido. Então, você pode pôr UK, abreviado do UK, ou então United Kingdom. E French, que é a nacionalidade de quem nasceu em France, que é França. France, a nacionalidade French. Ok? Muito bem, alunos. Vocês podem utilizar esse recurso sempre que vocês quiserem treinar o vocabulário. É muito bom, assim vocês vão estar ampliando o conhecimento de vocês na língua inglesa. E aí, alunos, o que nós aprendemos nessa aula? Nós aprendemos a reconhecer algumas semelhanças e diferenças na pronúncia de palavras da língua inglesa e da língua materna. Bom, gente, por hoje é só. Agradeço muito a atenção de vocês. See you next class. Bye, bye, students. Música 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 Música